E vamos falar agora sobre a ciclovia que desabou em São Conrado. Ontem um geólogo foi o primeiro a prestar depoimento no inquérito aberto por homicídio culposo, ou seja, homicídio sem intenção de matar. Daniel Penafirme, o que ele disse à polícia? Diz que estava tudo tranquilo, que estava tudo favorável. Diz que vistoriou a obra e de que não havia problema nenhum com o projeto, que a ciclovia podia ser inaugurada normal e tranquilamente. Foi o geólogo Elcio Romão Ribeiro que prestou depoimento durante três horas lá para os investigadores da Delegacia da Gávea, 15ª Delegacia, e disse que a ciclovia tinha plenas condições para ser inaugurada. Esse foi o primeiro depoimento nesse inquérito que apura as causas do desabamento da ciclovia. Outros depoimentos vão acontecer hoje e também ao longo dessa e da próxima semana. Vamos ver quem vai ser o culpado por isso tudo que aconteceu. O geólogo já disse que estava tudo beleza, que tinha tudo condição de ser inaugurado, que fez várias vistorias por lá e que não havia problema nenhum. Será? É, só que eles não tinham contado com a ressaca, né? Ele não falou nada sobre isso, se tinham ou não visto que o mar poderia cobrir a ciclovia. Obrigada, Daniel. E o consórcio responsável pela ciclovia é proibido de participar de licitações da Prefeitura até que seja apurada a responsabilidade pela queda. O Ministério Público abriu inquérito para investigar o contrato das empresas com o município. O inquérito vai apurar se houve improbidade administrativa na contratação do consórcio da Concremate, responsável pela construção da ciclovia, que desabou na semana passada, provocando duas mortes. O grupo, formado pelas empresas Contemate e Concrejato, foi contratado através de licitação feita pela GeoRio, órgão da Prefeitura. O presidente Márcio Machado já pediu demissão. A investigação vai apurar as circunstâncias desse contrato e se as condições técnicas descritas no documento são irregulares ou inadequadas. O MP também quer saber se a possibilidade de ressaca foi levantada pelos responsáveis. A causa da queda só deve ser divulgada dentro de um mês, quando fica pronto o laudo da perícia. Pelo contrato, se ficar comprovada a falha na execução, o consórcio pode ser multado em 20% do valor da ciclovia, ou seja, quase 9 milhões de reais, e ainda ter suspenso o direito de fazer obras na cidade por dois anos. Mas a Prefeitura já proibiu que o consórcio participe de licitações até o fim da apuração. Os pagamentos destinados às duas empresas estão retidos. Bom, as empresas informaram que não receberam notificação e que assim que receberem, irão apresentar defesa na forma da lei.